Trabalhar como freelancer é a melhor forma de você ganhar dinheiro na internet e foi a melhor forma que eu encontrei pra mim. Mas todos os anos as profissões mudam, por isso que eu vou te mostrar quais são as 5 melhores profissões pra você lucrar no Anjos 2024. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 4 anos. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores profissões pra você lucrar em 2024. Profissões muito fáceis de você colocar em prática. Profissões que você pode usar até mesmo a inteligência artificial a seu favor pra você conseguir ganhar dinheiro. Dudu, tem muita gente que não quer saber de inteligência artificial. Se você fizer do jeito certo, vai ter muita gente até mesmo falando pra você usar a inteligência artificial. É só você saber usar, meu amigo. Então pra isso, é claro que a gente tem que estar com o Erkana aberto aqui pra gente ver as provas. De como essas profissões estão pagando, o quanto dá pra você ganhar com cada uma delas, tá? Aqui nas minhas finanças, eu vou te mostrar um pouquinho mais do quanto eu ganhei com essas profissões nos últimos tempos. Aqui eu tenho pagamentos de R$120, pagamentos de R$320. Aqui foi um saque que eu fiz, R$720. Hoje eu fiz um saque de R$440, né? Que eu precisava de um dinheiro. Aqui eu recebi R$200 de um cliente, mais R$200 de um cliente, R$320, R$128. Então aqui são todos os pagamentos dessas profissões que eu vou falar aqui pra você. R$320, R$240, isso, meu amigo. Sem contar os piques que eu recebi esse mês, tá? Eu fiz vários trabalhos fora da Erkana esse mês. Não são de pessoas que eu tirei da Erkana e joguei no meu WhatsApp. São pessoas que eu já tinha no meu WhatsApp e me pediram trabalhos. Teve trabalho esse mês que eu cobrei R$800, teve trabalho de R$300, teve outro trabalho de R$160 e teve mais alguns trabalhos ainda que eu fiz só no WhatsApp. Então só fora da Erkana eu já faturei mais ou menos uns R$2.000 esse mês, tá? Aqui na Erkana talvez foi em torno de R$4.000. Então nesse mês a gente deve ter faturado aí na casa dos R$6.000. É claro que cada mês você fatua um valor diferente. Isso porque você está trabalhando por conta. Cada mês vai ser um valor de fato. E isso acontece, tá? Não está errado. Não tem nada que não está batendo. Não são quantos que não estão batendo. Quando você trabalha com essas profissões que mais lucram, você consegue realmente fazer esses valores. Agora, se você pegar uma profissão qualquer, uma profissão que não está em alta no momento, uma profissão que está lá embaixo, talvez você não vai conseguir fazer um valor tão interessante. Ah, e se você quiser saber ainda mais sobre essas profissões, não esquece que quinta-feira agora, dia 2, a gente vai fazer um evento onde eu vou te falar sobre essas profissões e como você vai conseguir começar do zero com elas e colocar em prática para você fazer uma grana muito boa. Então toca aí, está no primeiro link da descrição. É só você entrar no grupo que eu vou mandar o link por lá. Então vamos lá, que a gente tem que começar falando sobre essas profissões. E a primeira profissão, claramente, tem que ser de locutor, meu amigo. Aqui, quando a gente procura por narração, a gente vê muitos trabalhos que estão em alta e trabalhos que pagam bem. Aqui, só para a gente ter uma base, a gente tem uma narração de 2.800 palavras e esse trabalho aqui vai pagar R$260. Até depois eu vou mandar uma proposta, porque é interessante. Aliás, vamos mandar uma proposta aqui agora, porque fazendo isso, a gente vai colocar em prática aqui algo que eu sempre falo para vocês. Esse trabalho não tem concorrência nenhuma, ele foi postado agora, tem zero propostas. Então a gente já separa ele aqui e manda uma proposta para ele. Então aqui eu já mandei a proposta para aquele trabalho, conforme eu falei para vocês, porque ele era um trabalho perfeito para mandar a proposta, tá? Mas a gente não vai perder o foco do vídeo aqui. E esse trabalho, eu mandei uma proposta para R$160. Só que ele é um trabalho que não vai levar mais do que 40 minutos para ser feito. Então imagina, R$160 em 40 minutos é um valor muito alto, né? Não é um valor interessante para você? Então por isso que a profissão de locutor e narrador já entra nesse top 5 dessas profissões para você ganhar dinheiro em 2024 e lucrar muito, tá? Aqui você vai encontrar mais trabalhos. Aqui também tem outro trabalho de locução. Aqui é uma locução menor, de R$700 para lá. Essa locução, se eu não me engano, eu mandei um valor de R$100 para ela, tá? Não fechou ainda, mas tem grande chance de fechar. Então você já viu a primeira profissão, a de locutor. E existem muitos trabalhos para você fazer. É praticamente impossível você começar como locutor e não conseguir lucrar dentro desses sites. Porque é uma profissão que tem uma grande demanda e é uma profissão rápida de você fazer os trabalhos. E agora a gente parte para a nossa segunda profissão que é de escritor ou redator. Chame como você quiser. Nessa profissão, você vai trabalhar com várias coisas. Tem criação de artigo, tem escritor para copy, que basicamente é o trabalho do copywriter. Também você pode escrever e-mails, você pode escrever para sites, pode escrever para roteiros, para YouTube. São muitos trabalhos que você encontra por aqui, ó. Todos os trabalhos pagando muito bem. São trabalhos também que você não leva muito tempo e você consegue receber bem por eles. Aqui, ó, redação de artigos para o blog, de R$ 1.300 a R$ 2.600. Gerador de artigos inteligente. Tem um projeto pontual para fazer conteúdos para uma empresa. Então, aqui, ó, de 20 a 22 conteúdos por mês, meu amigo. E aqui, até mesmo, você consegue fazer oito conteúdos que vão ser ofertas fixas. Então, são oito trabalhos que você já consegue fechar para fazer todo mês. Então, todo mês vai ter pingando aquele valor ali. É sempre interessante ter projetos que pingam todo mês. porque você já vai ter certeza que aquele dinheiro vai estar na sua conta quando você precisar. Também tem aqui, ó, trabalhos para escrever e-book que também se encaixam no trabalho do redator, do escritor. E agora, nós vamos para o terceiro trabalho que também é muito interessante e sempre vai ficar em alta esse trabalho, tá? Isso aqui é algo incrível. Que é o de design gráfico. Por que que sempre está em alta, Dudu? Design gráfico, basicamente, ele sempre vai ser necessário para todos os negócios que estão começando. Como assim? O cara que está abrindo uma padaria, ele vai precisar de uma logo. O cara que está abrindo um mercado, ele vai precisar de uma logo, vai precisar de uma camiseta. O cara que está abrindo qualquer coisa, ele vai precisar de alguma arte. O cara vai precisar divulgar no Instagram, vai precisar divulgar no Facebook, vai divulgar até mesmo no YouTube. E você vai fazer esse trabalho. Então, as pessoas precisam muito desse tipo de trabalho. A gente procurou por design, só que não é a melhor forma de pesquisar aqui dentro do Avercana. Por que? Você pode procurar por logo, pode procurar por post, pode procurar por Instagram, e vai aparecer aí. Ah, não esquece, tá? Se inscreve aqui e deixa seu like, porque senão não vai aparecer mais vídeos como esse para você. Aqui, tem por exemplo, design para print on demand. Então, isso aqui seria, por exemplo, para camisetas, seria para roupas de baixo. Então, todos esses trabalhos, o designer gráfico pode fazer. A última profissão, ela vai te surpreender. E talvez você nem imaginaria que essa profissão está nesse ranking. Só que em 2024, ela é a profissão mais interessante de todas e a que mais está pagando. Mas, por enquanto, vamos para a quarta profissão, que é a de programador. A profissão de programador, eu nunca falei nada sobre ela dentro do Trabalhar em Casa, porque eu não tenho conhecimento sobre ela, mas eu sei de uma coisa, tá? Principalmente sobre as pessoas que eu conheço que trabalham com ela. Programação paga muito bem. Principalmente para quem é freelancer, cara. Tem muitos trabalhos aqui que você consegue fazer. Aqui, estão procurando um programador no nível júnior. E esse cara vai ganhar de R$1.300 a R$2.600. Só que também, você consegue fazer trabalhos freelancers. Aqui, programador e desenvolvedor de sites com foco em WordPress. Isso aqui é trabalho que nem só o programador consegue fazer, tá? Dá para fazer, quem não tem experiência também. Aqui também tem outras programações, como HTML. Isso aqui seria para um e-mail marketing, né? Interessante. Aqui, também tem uma construção de bot conversa. Tem muita gente precisando desse tipo de trabalho. Então, se você tem experiência com isso, é uma grande oportunidade para você que está buscando lucrar muito em 2024 e quer trabalhar como freelancer. Não quer ter um vínculo ali com uma empresa, porque sabe que isso é uma dor de cabeça. E por fim, a última profissão que não poderia ficar de fora desse ranking, e eu vou falar muito mais sobre ela no dia 2, é editor de vídeo viral. Cara, você não faz ideia. Hoje mesmo eu fechei um trabalho para fazer dois vídeos como editor viral. São vídeos aí de mais ou menos um minuto e eu vou ganhar 90 reais por cada um deles. Você consegue imaginar um vídeo de um minuto, cara? São trabalhos que eu não vou levar em nem 20 minutos para finalizar e eu vou ganhar 90 reais. Ou seja, você consegue fazer 270 reais a hora com esse tipo de trabalho. É claro que não é todo dia que você fecha. Só que quando você fecha esse tipo de trabalho também, ele paga muito bem para você. Se você gostou, não esquece. Deixa o seu like, se inscreve e agora estamos prestando outros dois vídeos para você começar do zero na internet.